Muito bem, pessoal, agora sim nós vamos saber, direto da Serra Gaúcha, como é que tá a situação por lá, também uma região castigada pelas chuvas. Ao vivo, nós vamos conversar com o Thiago Pires, repórter do SBT de Santa Catarina, acompanhado do cinegrafista Dinei Pacheco. Thiago, qual a situação por aí? Bom dia novamente. Bom dia, Tatá. Olha, a situação, conforme a gente tava comentando naquele momento, é a Serra Gaúcha não tem a enchente, né? Mas as chuvas prejudicaram muito tudo por aqui. Nós távamos conversando que... Hoje nós tivemos alguns pontos aqui que é triste de ver, viu? O asfalto retorcido, as casas todas caindo em ruínas e as famílias chorando, é claro, né? Muitas pessoas tiveram que evacuar imediatamente as suas residências, estão em alojamentos como esse que nós estamos. Aqui é um ponto de coleta de agasalhos, de alimentos, de água. E, claro, de alojamento. E essas pessoas estão por aqui sem data pra voltar pra casa, até porque esses locais estão totalmente bloqueados. A Brigada Militar, a Defesa Civil estão presentes e não permitem de nenhuma forma a entrada. A chuva, na noite passada, foi torrencial por aqui. E isso prejudica, porque o solo desses locais ainda está trabalhando. E por isso as residências apresentam essas rachaduras e podem cair, sim, a qualquer momento. Por isso, todo cuidado é pouco ainda por aqui, até porque vem chuva ainda pela frente. Agora, um detalhe. Criminosos estão se aproveitando dessa situação e estão saqueando algumas residências que estão nessa área, que estão bloqueadas, viu? Porque na parte da noite, a polícia, a Brigada, precisa atender outros chamados. A região fica sozinha e eles aproveitam essa situação. Olha só que situação ainda tem que passar, né? Os pretenses que ficaram pra trás, agora são saqueados por criminosos. Enfim, de acordo com o último boletim aqui do Rio Grande do Sul, 428 municípios afetados, 107 óbitos. Sete são aqui de Gramado, viu? É a segunda cidade com o maior número de óbitos. Todos os eventos cancelados em Gramado, cidade conhecida pelos eventos, pelo turismo, todos cancelados, sem datas, é claro, para retorno. A situação é bem crítica e estamos de olho em São Pedro, é na chuva, para que ela não retorne e que tudo possa começar a se recuperar por aqui, Tata. Tiago, o que nós ficamos pensando também é na questão turística, né? Porque, obviamente, tem os produtores que perdem safra, nós temos as pessoas que às vezes estão inviabilizadas de chegarem às suas casas. Mas, por exemplo, uma região também como Gramado sofre porque o impacto no turismo é a engrenagem motora de movimento aí para a região. Como que está sendo isso para os hoteleiros, para toda essa indústria do turismo aí? Tata, é péssimo, viu? Eu conversei com o sindicato, com o presidente do sindicato de turismo e ele disse que a situação neste momento é pior do que da pandemia, para você ter ideia. Gramado chegou a 100% de cancelamento da rede hoteleira para o mês de maio. O prejuízo é de 150 milhões, é a estimativa, só para o mês de maio. É claro que o turismo, o evento é em segundo plano, terceiro, quarto, quinto plano. Mas uma cidade que vive disso trata-se também de empregos, de economia e de tudo que ocasiona diante de não ter nada acontecendo por aqui, como disse, esses eventos cancelados. 100% de cancelamento na rede hoteleira é a estimativa para o mês de maio. Complicado, viu? É um drama, é um drama inacreditável e imprevisível. Nós temos certeza que ninguém imaginaria uma situação como essa para o Rio Grande do Sul. Agora, Thiago, eu vejo no teu olho aí a tua emoção e, obviamente, sinto através da tua fala toda a preocupação, às vezes até o medo do que isso pode acarretar para frente. Mas tenha certeza, Thiago, vocês não estão sozinhos. O Brasil está olhando por vocês. Estamos empenhados aqui em Mato Grosso do Sul na arrecadação e em toda essa grande corrente do bem que nós estamos trabalhando. Tenha certeza que isso aí é passageiro. Vocês são extremamente guerreiros, um povo extremamente aguerrido. A gente admira demais o Rio Grande do Sul e sabemos da bravura de vocês diante de situações de calamidade como é essa que vocês estão sofrendo. Vocês foram bombardeados, vocês estão numa guerra, a gente sabe disso. Mas vocês não estão numa tropa sozinhos. Vocês têm uma retaguarda aqui de gente guerreira também no Mato Grosso do Sul e no Brasil para também ajudar, viu, Thiago? Tenha certeza disso. Obrigado, Tata, por tudo, viu? Em nome de todos os gaúchos, nosso muito obrigado a Mato Grosso do Sul e a todo o país, viu? Eu falo, tenho certeza, em nome de todos os gaúchos. Muito obrigado, Thiago. Obrigado ao SBT de Santa Catarina, né? A família Amaral, o nosso respeito, a nossa gratidão, né? Também uma emissora co-irmã de um trabalho inacreditavelmente profissional. Thiago, um abraço a todos aí. A gente volta a se falar em breve para poder ajudar da forma como nós aqui estamos ajudando. Combinado? Obrigado. Bom dia de trabalho. Abraço. A gente segue aqui, não é fácil, não, filho. É um momento que a gente vai estender a mão e essa é a nossa melhor qualidade, é estender a mão, é ajudar o outro, né? E nós trabalharemos em conjunto para isso. Daqui a pouco, mais informações. E nós vamos fazer um momento que a gente vai fazer uma boa qualidade, é 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 uma boa qualidade, é